Campeão, Nilo e Samba, ADC Santana, segundo colocado, Giovanni, ADC Santana, terceiro colocado, Santander, Vuita Pira Atlético Clube, e 1 versão do Vuita Pira Atlético Clube. E aí, ela tá com a manga, não a gola. E aí, ela tá com a manga, não a gola, não a gola, não a gola. E aí, ela tá com a manga, faz pegada. E aí, ela tá com a manga. Pira o braço, pira o braço. Tem que atacar a manga dele, Guilherme. Tá atacando sua bola. Movimento, puxando, puxando. Puxando, está atacando parada. Não, solta, Guilherme. Fecha, 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 fecha. Cuidado quando sai comigo, ele vai querer seguir quando sai comigo. Segura, segura o braço, segura o braço. Vira, vira. Segura o braço, segura o braço, segura a manga, segura a manga. Puxando, puxando, puxando. Puxando, puxando. Premiação, termina de suma, 17 a meio ambiente. Primeiro, a maior cazarela valendo. Na decisão, na segunda. Segunda colocada, a bunda aparecendo pelo clicarpeiro, pétrico. . Puxando, querido. Deixa eu nos pegar, tá com a bola. Senão você não vai jogar. Sempre o Xamã você não joga. . . . . Puxa, 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 não solta Guilherme, fecha. Puxa, 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 puxa.